Desde a aurora ao anoitecer Eu quero o teu nome, agradecer Louvar o teu nome, Senhor E a glória no teu poder Alegre dançamos em tua presença Diante do trono, aqui celebramos A festa do povo de Deus, hoje nos átrios Tudo que tem fôlego, glória ao Senhor Comprados de triunfo ao nosso Redentor Jesus Tudo que tem fôlego, glória ao Senhor Vinde hoje louvar o santo nome do Senhor Na tua promessa me alegrarei Enquanto viver eu te louvarei E com música engrandecerei Ao nome do Senhor Conforme a excelência da tua grandeza Conforme a essência da tua beleza No teu santuário estarei Cantando o teu amor Tudo que tem fôlego, glória ao Senhor Comprados de triunfo ao nosso Redentor Jesus Tudo que tem fôlego, glória ao Senhor Vinde hoje louvar o santo nome Que rasgou as nossas dívidas, derramou o seu perdão Que curou nossas feridas, fazendo-se maldição E com sangue garantiu ao homem E com sangue garantiu ao homem Eterna redenção Que nos sonhos recebe Ressurreto esta canção Vinde louvar o santo nome do Senhor 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 Tudo que tem fôlego, glória ao Senhor Comprados de triunfo ao nosso Redentor Jesus Tudo que tem fôlego, glória ao Senhor Vinde louvar o santo nome do Senhor Vinde louvar o santo nome do Senhor Vinde louvar, vinde louvar Vinde louvar Vinde louvar Vinden louvar o santo nome do Senhor